Hoje me apraz partilhar algo consigo. Não se chega até aqui só com bons amigos, só lendo bons livros. Você precisa chegar até aqui também tomando atitude, deixando de teorias. Chega uma hora na vida em que você precisa fechar os livros, separar-se dos amigos e começar a caminhar. Você precisa fazer uma caminhada de prática após muito tempo de convívio, após muito tempo de leitura. É necessário que você comece a praticar. Você precisa fazer isso para ganhar experiência. Sua experiência vai te levar aonde você deseja encontrar a realização dos teus sonhos. E eu lhe digo mais. Só é possível ser bem sucedido nos negócios se você fechar todos os livros do futuro. Todos os livros que estão e começar a praticar. Do contrário, meu caro amigo, você é um grande leitor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto